Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Ai ai Mongo, olha só aonde a gente chegou hoje! E que lugar é esse? Essa é a casa do Cartoon Cat, nós vamos entrar lá, porque vamos participar de uma super missão, sabia? Você vai entrar sozinho, eu não vou entrar nunca naquela casa! Pois você vai entrar sim, pode ir voltando aqui já, não vem com essa besteira, porque senão eu vou ali falar com o Cartoon Cat e vou dizer pra ele correr atrás de você, tá bom? Não, não fala isso não, não fala isso não! Mas de qualquer jeito o Cartoon Cat é do mal e ele vai correr atrás de mim! Ele não vai correr atrás de você, hoje nós viemos pra fazer um serviço pra ele! Qual que é esse serviço? A gente vai virar um... Assustar criancinhas? Não, 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 não! Não, a gente vai virar babá, ele vai pagar nós, a gente vai ficar milionário rico! Ai! Mentira, 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 não acredito não! Eu não tô mentindo! Tá bom, então eu vou ganhar o dinheiro sozinho e eu não vou dividir nada com você! Não, não, eu também vou, eu também vou! Ah, viu gente, como é fácil de conseguir fazer ele vir aqui, é só falar em dinheiro! Ui, que bicho interessante! E aí, Cartoon Cat! Ah, ele é bonzinho, esse aqui é o bebê Cartoon Cat, é o filho dele! Nossa, mas ele é tão feio! Ué, você é feio e ele não falou nada da sua beleza! Ou melhor, da sua fata! Tá bom, já vamos entrar aqui, ó! Vou comer um pãozinho! Cara, não fica mexendo nessas coisas, garoto! Ah, vou dar uma olhada! Ai, agora eu tô com dor de barriga! Ai, que nojo, que nojo! Cartoon Cat, se você estiver sentindo um fedor, você já sabe de onde veio, né? Não foi eu que fiz isso, porque eu sou bem cheirosinho e maravilhoso! Tá bom? Ah, mas... Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai te prender pra você virar alimento do Cartoon Cat! Não, você é que vai virar alimento do Cartoon Cat! Tô brincando, não vou fazer nada hoje! Vem aqui, Drongo, vem aqui, Drongo, vem aqui! Tá bom, tô indo, o que foi? Vem aqui! Ah! Fica preso aí! Que sacanagem que tu arrastou essa geladeira aqui! Eu arrastei e você vai ficar preso agora! Eu tô ficando com claustrofobia! Vai ficar preso! Tá me dando falta de ar, garoto! Eu vou morrer! Eu não vou tirar, não, você vai ficar preso aí pra sempre! Vou fingir de morto, gente, pra ele levar um susto! Ah, pode morrer aí! Pelo menos... Chocão! Nunca mais eu vou ver o Cartoon Cat! Tchau, Drongo! Nossa, olha quanto dinheiro eu achei aqui! O que que você achou? Muito dinheiro! É mentira, gente, é só pra ele me deixar... O que que você achou? Nada! Ah, não! Você fugiu! Viralmente estou livre! Vê se... Ô, Drongo, Drongo, Drongo! Que foi? Drongo, Drongo! Olha o que eu achei aqui dentro, olha! O quê? Viver, o dinheiro! Dinheiro! Olha o tanto dinheiro! Viver, vem ver, entra aqui! Entra aqui! Vai lá! Não, vai você primeiro! Não! Vai você primeiro! Vai, vai! Não! Não! Olha, a gente tá sendo muito irresponsável, cara! Só pra te dizer! Ó, o Cartoon Cat já tá olhando pra gente assim e falou... Ah, não sei não, se esses... Esses garotos vão dar conta! A gente vai dar conta sim, tá? Não dá bola pra ele que ele é meio irresponsável! Entra aqui! Deixa eu te mostrar uma coisa! Ele deu pra gente essa carta! Quer ver o que que ele escreveu nessa carta? Eu quero! Ó, nessa carta tá escrito assim... Olá, Mongo e Drongo! Ó, a gente, ele tá falando com nós! Tá bom? Tá, tá! Eu tenho uma missão muito legal para vocês! Eu preciso da sua ajuda para cuidar do bebê Cartoon Cat, ou seja, o meu filho! Como recompensa, eu irei pagar... Isso tá ali fora! ...muito dinheiro pra você! Sim, tá ali fora! Eu acho que é mentira isso! Só tem um problema! Ixi, tem um problema! Ele tá falando na carta! Ô, 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 o Drongo! O que que é isso? Tem uma vassoura voando! Ai, uma vassoura voando! O que que é isso? Em nome de Jesus! Gente de Deus, pois eu vou pegar um... Um... Como é que se diz? Um rosário, vou bem dizer isso aqui tudo... Eu vou tirar ela dali! Chamar o padre... ...para desamaldiçoar essa casa toda! É... Você é a maldição dela! Pode sair! Ai, gente, calma aí! Que tem um probleminha aqui! Tive que fechar a janela! Pronto! Voltei! Então, eu não sou a maldição coisa nenhuma, tá? É sim, o mais feio é maldição! Eu sou a beleza pura desse lugar! E você é um invejoso! Ah, não sou não! Você que é feio! Aqui tem um adendo nessa carta! O adendo da carta tá dizendo o seguinte! Vocês precisarão ir para outro mundo! Ai, eu não vou não! Não vou! Não vou! Mas tem que ir para outro mundo sim! Não tem dinheiro no mundo que me faça ir para outro mundo! Pois vai, tem muito dinheiro lá, a gente vai ficar rico! É a nossa oportunidade! Não, mas não quero! Não quero, eu não vou não! Você vai sozinho, porque eu não vou! A carta está dizendo o seguinte! Sabe o que que tá falando? Tá falando que a gente tem que usar a pedra misteriosa para ir para o outro mundo! Eu acho que essa pedra é que... A pedra misteriosa? Essa pedra é misteriosa! Ah, você vai sozinho, eu não vou não! Ai, para de ser fracote! Não vou, não vou, não vou! Eu tenho medo dessas coisas! Ele tá dizendo que ele não vai, mas é muito fácil! É só eu pegar na mão dele rapidão que eu puxo ele lá para o outro mundo, tá bom? Cadê ele? O que que você tava falando aí? Não, eu tava falando que eu queria muito te dar um abraço! Não, eu não quero te dar um abraço não! Você tá fedendo muito! Eu vou te dar um abraço agora! O que que aconteceu? Meu Deus, a gente vai ter que cuidar desse bebezinho! Esse bebê feioso? Ele é bem malvado mesmo! Eu acho que ele puxou o pai dele, né? Ele é horroroso, parece você! Será que ele é teu filho? Não, ele é teu filho! Não, não é meu filho não! Acho que ele é seu, ele é muito feio para ser meu filho! Calma aí, eu vou colocar ele aqui no berço, pronto! Eu acho que ele quer mamadeira! Hum, mamadeira? Onde é que tem mamadeira? Aqui na cozinha, né? Mas aonde pode ter uma mamadeira? No banheiro? Ah, claro! Mostra os mamadeiros que eu tenho a mamadeira! É porque a coisa tá meio crítica, né? É porque assim, o Cartoon Cat ele é muito malvado! Ele não deixou nenhuma comida para a gente! Ai não, que ele faz necessidade! Eu já tô começando a ficar com fome! Pois você não pode comer! Você quer mamadeira também, hein, querido? Ah, não, não quero não! Você quer um bebezinho? Ai meu Deus, gente! Onde é que é? Não quero isso não! O banheiro! Ai, tá aqui! Vamos colocar o bebezinho aqui agora! Fica aqui, tá bom, criatura? Ui, ele me olha de um jeito que dá até medo! Ué, ele fugiu! Ai, querido, vem cá! Pronto! Agora ele quer ir para a cama! Você vai dormir, criança! Canta uma música de dormir para ele, por favor! Canta bastante que ele tá dormindo! Se não dormir, a cuca vai pegar! É! Se você não dormir, o Mongo vai te assustar com a cara feia dele! O Drongo, no caso, né? Você confundiu o nome! Não, eu não vou fugir coisa nenhuma! Porque você é uma coisa horrorosa! Eu sou o cara mais bonito desse mundo! Ah, é o cara mais iludido! Falou que era mais bonito, o bebê começou até a chorar! Ah, ele não tá chorando não! Ai meu Deus, a criança fugiu, senhor! Cadê você, criança? Oi, meu amor! Ai meu Deus! Eu acho melhor deixar ele lá, porque ele é muito feio! Eu não consegui olhar para a cara dele! Mas a gente tem que ganhar muito dinheiro, né? Então, para a gente ganhar bastante dinheiro, tem que cuidar da criança, infelizmente! Eu não queria muito! Então, ó! Já tô até ficando com sono! Eu vou dormir ali no sofá e você cuidar dele sozinho! É, eu já tô fazendo tudo mesmo! Ai, a gente tem que fechar até essa porta! Meu Deus, que bebê de gente, meu Senhor! Como é que ele sai dessa porta? Eu não sei, ele é meio travesso! Ele é o bebê do Cartoon Cat, né? O novo cabeça de filha! Eu acho que ele se transporta, né? Só pode! É, ele faz umas loucuras, né? Já que ele é um monstro normal! Bom, gente, nós passamos a primeira noite, deu tudo certo! Agora nós vamos para a segunda noite! Estamos aqui chegando! Tem que pegar a mamadeira do bebê! Eu só não quero tomar um susto olhando para a cara desse bebê! É, fica tranquilo! Nossa, a porta tá ligando! Ele entrou a gente! E agora, como é que a gente vai sair daqui? Ai, calma! A hora, tá ligando! Tá tudo bem! Ufa! Eu já achei que ele queria mais... Ele tá ali embaixo! Ele tá ali embaixo! Onde? Sentado na cadeira! Ai, que susto, meu Senhor! Nossa, o que que é isso? Do nada, ele tava ali! Ai, meu pai! Gente, eu vou ter que trocar a fralda dessa criatura de novo! Meu pai de Deus! Como um ótimo pai! Eu tô começando a ficar com medo dentro do bebê! Eu sou um ótimo youtuber! Não, você não é pai! Eita, o que que é isso? Você é a babá! A fralda saiu voando! Cadê o bebê agora? Cadê a fralda? Ué! Gente, eu tô realmente preocupado! Tu viu a fralda? Ai, eu vou ficar dormindo porque eu não quero tomar susto com esse bebê, não! Eu já tomei vários! Ai, tá aqui, ó! Meu Deus, o que que é isso? Ai, tá um pouco assustado, não vou mentir! Vamos ver o que que esse bebê tá aprontando! Cadê ele? Ai, meu Deus! Tá tudo bem contigo, querido? Espero que sim! Ai! Nossa, mas esse bebê tem um... Tu viu? Que isso? O olho dele! Ele sumiu! E o olho dele ficou vermelho! Ai, eu tô com medo! Não quero mais... Ai, esse bebê! Bebê! Ai, eu tô com medo, gente! Nossa, eu tô com muito medo dele! Ai, eu vou pro sofá de novo, assiste televisão! Eu achei que seria fácil, mas não é tão fácil assim não, né, gente? Pelo amor de Deus! Ai, eu tô começando a ficar com muito, mas muito medo! Tô ficando bem preocupado também, Mongo, porque assim, aduíde! Eu sou corajoso? Sou carajoso, mas assim, né, a gente também tem um pouco de receio de vez em quando! Bom, gente, nós estaremos indo agora pra terceira noite, mas a continuação só vai ser no próximo vídeo! Então, se você quer uma continuação desse vídeo, é muito fácil da gente saber! É só deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui embaixo o hashtag eu quero, tá bom? Ai, meu Deus, essa criança, gente! Olha que coisa mais estranha, né? Bem estranha essa criança! Mas, enfim, um beijo! Um queijo! Colocar a criança aqui! Ó, pra ela assistir a TV comigo! Tchau, gente! Fui! Uau!